Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu! Espero que vocês estejam bem. Eu tô bem porque eu tô aqui com vocês. Mas hoje eu vim aqui pra nós reagir às asiáticas arrancando maquiagem. Gente, é indescritível. Eu fico perpétuo de ver um negócio desse. Que não é possível uma mulher dessa vai numa casa Bahia pra fazer uma conta no nome dela. Chega lá e esbata uma foto pra bonita não escapar na hora de pagar. Só que a mulher foi maquiada na hora de cobrar é outra. Quer dizer, você não tem o gosto de fazer um boneco de voodoo pra uma asiática dessa que na hora é confeitiço. Vai caçar a pessoa pra fazer o efeito e ele não acha que a mulher tá maquiada, a mulher é outra. Ai, fubá, como que não resolve? Vai ter que vir aqui então pra nós desvendar o que elas fazem. Então eu peguei o vídeo delas arrancando maquiagem pra ver o que elas fazem. De repente vai que nós queira também, né? Dar uma dessa. Sair na rua como se fosse outra pessoa. Que tem hora que nós precisa. Mas anda reagir então, fubá. Se inscreva no canal. Jaguara! Eu tô vendo que tem jeito aí. No meu zóio que não tá escrito ainda. Tá piscando ainda. Se inscreva, não seja coração peludo comigo. Se você já assistiu três vídeos aqui no canal e não tá inscrito ainda, regulariza a sua situação. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube mandar mais gente nesse vídeo aqui pra ele encher de gente assistindo. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo e vamos ver elas arrancar maquiagem agora, fubá do céu. Vamos ver isso aqui, ó. O que que é? Era o moço, né? O que que ela vai aprontar, gente? Não arranca logo? Ai, começou. Olha o tamanho do couro da bochecha. Arrancou a pestana, arrancou o zóio. Olha, limpou. Quer ver? Não vai sobrar nada. Senhor! Parece que ela vai ficando até desanimada conforme vai tirando. O que que é isso, Jesus? Ah, não. Olha o outro aí já. Arrancou o couro também. Arrancou o brinco. Arrancou o cabelo. Arrancou a pestana. Gente, a mulher... Olha, a mulher virou um chirurgo. Tirou tudo. Olha o tamanho da linha que ela arrancou. Gente! Até o cabelo era falso. O pelo do zóio era falso. O zóio era falso. Olha lá, vai limpando. Quer ver agora? Olha, é de cachorro pular pra trás. Olha, essa acabou de casar. Quer ver o desgosto do marido? Até o nariz era farto, fubá do céu. Quer ver? Vai desmontando que nem um brain mobile. Senhor Jesus, pelo... Ai! Olha lá! De ação! Chegou a desanimar. Olha, essa arrancou o couro também. Todas elas têm esse couro, né? Não é preciso desse couro urgente. Elas são um couro de boi finíssimo. Nossa Senhora, olha. Meu Deus, olha lá! Ah, ficou bonitinha até, fubá. Meio desanimada, mas bonitinha. Ô, meu, eu quero aquelas bem arregaçadas mesmo. Olha essa. Tá arrancando. Essa tá com cara que não vai sobrar nada. Vai sobrar só o esqueleto. Vai arrancar tudo. Quer ver? Pela honra de Grayskull. Meu Deus, olha! Senhor, Glorioso, era outra mulher. Olha essa. Cara de jaguar. O que é esse negócio do nariz? Meu Deus, é tatu. Nossa Senhora! Gente, uma mulher dessa se brigar na rua, sai pedaço dela todo de lado. Até o zóio diminuiu, fubá lá, não sobrou nada. Senhor! Bró perdigueira. Olha essa. Nossa, fita durex da Forte, né? Lente de contato. Será que essa franjinha é falsa também? Gente, o nariz era massinha. Ai, meu Deus. Cortou o nariz? Olha lá, cortou o nariz, fubá do céu. Acho que arrancou um pedaço a mais. Olha lá, as três casaram. As três espiã demais. Quer dizer, as três jaguara demais, né? Quer ver? Arrancar tudo fubá do céu. Os maridos voltando pra trás, que nem Michael Jackson. Ai, meu Deus. Qual que ela tem coragem? Olha essa. Parece a Anitta, só que a Anitta asiática. Arrancou a pestana asiática. Até a dobra do zóio é falsa, fubá. Quer ver? De base, esse boné não tem nem cabelo. Vai estar que nem o mestre dos magos. A cor do zóio é falsa também? O tamanho do zóio era falso? Senhor! Gente, ela é a mestre dos magos. Eu não falei isso, fubá do céu. Olha, que jaguara sem vergonha. Virou outra mulher. É, mas ela é bonita, mas brota. Deixa eu ver essa. O cara com o marido acabou de sair pra trabalhar, então ela pode ser ela mesma, né? Se o marido for estar, é só berra da manhã pra fazer as coisas. Gente, até a cara da mulher aumentou. Olha lá. Gente. Que que é isso? Passou cola na cara inteira. Uma cola rejuvenescedora, né? Nossa senhora. Ah, meu Deus. Ai, gente. Faz dia já que eu tô tentando achar as couro do grande. Daquele do pititinho que eu não jantou. Nossa, lá, fubá do céu. De dona de estabelecimento ficou com cara de quem tá lavando roupa no tanque. Ó, outra aeromoça. Gente, eu nunca mais vantar de avião na minha vida. Quer dizer, eu já não ando, né, querida? Aviãozeira que ela tá andando mesmo. Mas agora eu vou olhar as aeromoças com outros olhos. Olha lá. Virou outra pessoa. O que significa isso, Brasil? Enganar um passageiro? Ah, eu estivesse no avião e vi a sua mulher dessa. Me desse comida. Eu falei, sai daqui, sua fosta. Só deixa o prato aqui. Olha o tamanho do couro. Esse aí é cor forte. Olha, e o nariz. Não era o que nós tivamos pensando. Quer ver o zóio? Vai diminuindo. Até o dedo fumar lá. Olha lá, arreganhada. Deu risadinha. Olha essa. Parece a princesa da Disney. Sua senhora. Olha aqui. Parece um girai. Olha que entrou o cabelo, né? Quer ver esse baita zoião? Só vai sobrar o risco. Dá pra pôr uma moeda. Pelo menos essa pinta da testa dela deve ser verdadeira, né? É pinta de nascência. Vai parecer que é homem? Senhor, olha lá. Vai limpando, vai saindo. Limpou a cara com o bombril, a beleza assumiu. Olha, tirou o batão. Era óbvio. Eu não falei pra vocês, pumbá. Eu senti o cheiro da mexerica de longe. Vou ver. Ah, esse é o marido que tá arrancando lá da mulher, ó. Sua falsa. Você casou comigo. Eu quero ver quem é você. Olha lá. Empurrou. Pinchou a mulher longe. Que bombe é essa? Senhor, o que é isso? O que significa isso no nariz, pumbá? É um tatu comprido. Olha lá. Vai dar uma risadinha no final. Quer ver? Meu Deus, glorioso. Olha lá. Olha, parece aquelas pinturas de quadro. Olha, que terminava. Isso é que nem um rabisco de caderno. Ah, essa também é bonita. Só que é outra pessoa, né, pumbá? O que é isso que elas põem no nariz? Ai, me deu até um repio. Gente. Quer ver? Olha lá, senhor. Dez anos mais velha. Ela não foi deliana. Ela voltou deliana, né? Olha, essa vai arrancar. Nossa senhora. É um tatu comprido, né? Fubá. Olha lá. Meu Deus. Olha elas arrancando o nariz. Mesmo coisa que aquelas fitas daquelas meninas que saem pulando na Olimpíada. Olha lá, ó. Essa aqui é a mãe dela. Ensinando ela ser verdadeira. Olha lá, ó. Falou, só sem vergonha. Você seja você. Ranque isso da cara. Que mundícia. Olha lá. Tirou. Olha essa também. Mais falsa com a nota de 17 real. Nossa senhora. Ai. Acabou a mulher. Vamos ver. Vamos ver essa daí. Vai para a sua bonequinha, Fubá. Bonequinha agora, né? No final vai ser a boneca de Chucky. Quer ver? Meu Deus. Olha lá. Vamos ver essa. Esse couro que é o segredo, né? É um couro de boi, eu acho. Ou couro de porco. Não sei. A tatuagem da beleza sai no papel, assim, ó. Olha, não sobrou mais nada. Ô, da aeromoça, Fubá. Ô, raça falsa. Olha lá. Tirou o papel higiênico do nariz. Um metro a cada lado. Meu Deus. Olha lá. Chega até a escurecer, mulher. Olha, cai de canseira. Parece que trabalhou três dias, fio. Fez hora extra na base do chicote. Olha, é do cachorro gritar na noite. Ai, que repio que dá pra eles tirarem esse negócio do cabelo. Do cabelo lá de dentro do nariz. Crente aos pais. Se a mulher dessa leva um tapa, a cara fica na mão de quem bateu. Ai, que repio. Olha lá, Fubá arrancou tudo. Vai, cara de desespero ainda, boneca. Desespero é nós que estamos aqui sofrendo vendo um negócio desse. Olha lá. Parecia um Buda. Pode jogar a moeda em cima. Não sei se Buda põe moeda. Olha, fazendo um pose ainda, Fubá. Quer ver? Ai, meu Deus. Olha. Chegou até a desgosto dela. Vou ver outra. Essa daí. Nossa senhora. Começou a falsidade na cabeça. O zóio era só um risquinho. A boca não era nada. A cara era um pão. Olha. A tampa do nariz era falsa. A papada tá um tuiuiu, né? Tá que nem eu. Olha, nem dedo de pinha, Fubá. Que que é isso? Olha que queixo fininho. Se ela bater com o queixo na parede, fura. Meu Deus do céu. Tchan. Nojento. Vou ver essa. Nariz falso, bochecha falsa. Se tossir, a boca sai, né? Gente do céu. Como se as mulheres tem coragem? Começa que nem o quadro da Mona Lisa. Termina que nem um rabisco de gesso na rua. Olha lá. Olha essa. Que linda. Mas tudo falso também. Tudo encaixado, né? Que nem é Natal. Se chacoalhar, cai tudo. Gente, as mulheres dessas não podem brincar de amarelinha. Conforme vai pulando, vai cair os pedaços. Pula no 1, cai nariz. Pula no 2, cai o pescoço. Pula no 3, cai o zóio. Uma mulher dessa não pode adotar um cachorro. Que a hora que chega na casa e tira maquiagem, o cachorro avança nela. Pensando que é estranho que entrou na casa. Outra fubá, outra. Olha a racinha aí, ó. Aí era a moça. Meu Deus. Vamos ver essa. Olha, virou um xiru também. Agora imagina uma mulher dessa o dia que ela morre. Ela chegando no céu. São Pedro olha pra ela. Falou, filha, a foto que tá na sua ficha aqui é outra. Vai pro inferno. Daí puxa a descarga. Daí chega lá no inferno, diabo olha também. Do pé à cabeça, viu? Não foi o C que ela tentei não, querida. Assuma daqui. Agora a pessoa vai pra onde? Tem que fazer que nem o Mazzaropi lá no filme dele. Tem que nascer de novo na Terra. Olha, pra você ver como que nós estamos enganados facinho, fubá. Nós caem de nós cedo, sabia? Na unha dos outros. Gente, você gostou desse vídeo? Então deixa o comentário aqui. Deixa o joinha que é muito importante. Traga mais gente pro canal. Olha, gente. Pega o celular. Não importa se a pessoa vai saber. Inscreva ela sem ela perceber. E sai assim fazendo egípcia. Aqui do lado tem dois vídeos que assistem. Assista os dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. Não é que você, de repente, não é tão bonito assim. É que você não tem massa corrida pra passar na cara. Tchau. Até o próximo vídeo.